Música Festivamente voltamos e eu prometi que Vahala e Diana ia contar tudo sobre o projeto dela Mapa Drag, o projeto delas que tá aí ó, mapeando todos os lugares E procurando, achando e marcando todas as artistas e drag queens Vahala, conta pra gente um pouquinho desse projeto maravilhoso Meus amores, o Mapa Drag é um projeto do Coletivo Acuenda criado por mim e Diana D'Agua Onde a gente procura mapear todas as drags da cidade de São Paulo e catalogar dentro de uma plataforma Pra que a gente tenha lá um currículo da drag, a gente faz o ensaio fotográfico dela Pra que tenha uma profissionalização nesse material E pra além disso, você pode procurar a drag hoje por região e por profissão A Diana vai falar melhor dessa profissão que ela é boa nisso Arrasa a Diana D'Agua É, porque o importante é que os contratantes, pessoas jurídicas ou pessoas físicas Contratem os nossos trabalhos não só como drag, mas pelas outras funções que a gente exerce Como costureira, peruqueira, maquiadora Então o Mapa serve pra movimentar a economia do estado de São Paulo e já já do Brasil Porque a gente tá levando esse Mapa a nível nacional E isso é mais importante porque vai trazer, além de trazer a cultura, o conhecimento, o aprendizado Vai incentivar as drags, as artistas a terem um conhecimento, uma profissão e levar isso adiante E gente, conhecimento é sempre um escudo Quanto mais conhecimento a gente tem, mais protegidas vamos estar E é incrível, gente, dá um close no figurino delas Olha isso, Vahala é um acontecimento Vai, olha a Davis que se cuide E esse rosto de Diana D'Agua Uma boneca Meus amores, é isso Aqui no Festivamente Deixa suas redes sociais Arroba Diana D'Agua, tudo junto E você, Vahala? Arroba Vahala Blackberry Coletiva Quenda e Mapa Drag Segue todas lá e vem falar com a gente Gente, não esquece Coletiva Quenda e Mapa Drag Agora juntas falando festivamente Aqui no Festivamente Gente